Bom dia a você, quero saudá-lo nessa manhã com uma palavra que está em Provérbios, capítulo 16, verso 24, que assim diz Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo Conta-se que quando foi descoberta a tumba do rei Tutankamun Encontrou-se dentro dela coisas que eles entendiam ser necessário para a nova vida E entre as muitas joias, roupas, móveis, armas, havia um pote cheio de mel E por incrível que pareça, esse mel ainda era comestível após 3.200 anos Não é isso incrível? O que torna tão impressionante essa comparação que diz Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo Com nossas palavras nós edificamos vidas E ao mesmo tempo com nossas palavras nós destruímos vidas Destruímos pessoas Por isso é tão importante a gente refletir muito bem antes de dizer alguma coisa Para não ferir, para não magoar, mas sim para edificar, para curar pessoas Hoje nós pensamos no mel como um alimento que está aí para adoçar Quem sabe para comer em cima de uma fatia de pão Mas algum tempo atrás o mel também era usado como um dos alimentos ricos em nutrientes E além disso também com propriedades curativas Conhecido até mesmo para curar feridas por ter propriedades anti-infecciosas Quando eu penso na palavra mel e no que ele representa Eu me lembro também que ao tirar os filhos de Israel do cativeiro Egípcio, Deus prometeu levá-los para uma terra que emana leite e mel Uma metáfora tão importante, significativa, que lembra da abundância Leite e mel E o mel mais uma vez contido portanto aqui Quando a viagem foi estendida por causa do pecado, ela se prolonga Deus alimenta também o povo com maná Que era um alimento que caía diariamente do céu E que se diz ter gosto de mel também É interessante que Deus ainda usa o mel para nos lembrar que os seus caminhos e palavras São mais doces do que o mel É o salmista quem nos diz isso Eu gostaria de lembrar dessa palavra a você nessa manhã Está no Salmo 19 Os versículos 7 e seguintes que dizem A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria o simples Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos São mais desejáveis do que o ouro depurado E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos Por isso que essa palavra nessa manhã Quer servir para nos ajudar também nas nossas relações interpessoais Quando nós nos relacionamos com pessoas É importante medirmos cada palavra Pensarmos muito bem antes de emitirmos qualquer palavra Porque com as nossas palavras nós edificamos E ao mesmo tempo com as mesmas palavras nós podemos destruir também vidas Que nesse dia as suas palavras sejam de fato assim como o favo de mel Doces para a alma e medicina para todo o corpo Fazendo assim você ajudará pessoas e também por consequência ajudará a si mesmo Pense nisso e tenha um bom dia Música Música Música